Bom, vamos falar de um negócio sério. Hoje a gente começou o dia com uma notícia terrível, um incêndio com uma grande proporção no centro de São Paulo, no Brás, que é um bairro, gente, que tem shoppings, como foi esse caso, com um grande número de lojas. E aí a gente vê que, bom, graças a Deus que não tinha ninguém lá dentro naquele momento. Amém. Isso foi 20 para as 7, mais ou menos, né? 20 para as 7, que a gente começa o desespero. Por volta das 8 horas da manhã, o teto desaba, São Paulo parou. A preocupação no primeiro momento com feridos, tem agora o prejuízo material, mas o que que causou esse incêndio, né, Cátia? Então, a gente está com o Márcio Campos lá direto do Brás, que traz informações para a gente, né, Márcio? Muito boa tarde. Que sofrimento, né, Márcio, para tanto lojista, tanto funcionário, que a gente via que estava assim agoniado, angustiado, né? Boa tarde. E na expectativa das vendas de Natal, né, Cátia? Boa tarde para você, para todo mundo que está aí no estúdio aí também, para quem acompanha você sempre nas tardes da Band. Olha, Cátia, mas tem uma notícia boa. Qual é a notícia boa que o capitão do Corpo de Bombeiros acaba de passar para a gente? É que depois de 7 horas, os bombeiros conseguiram conter as chamas. Então, assim, o incêndio está contido. Ele não está apagado, mas ele está contido. Então, assim, não há possibilidade dele sair do prédio, da região do prédio e atingir outros prédios. Então, ele já foi contido. Foram 7 horas para que isso acontecesse. Se eu for sair daqui para o Nivaldo mostrar para a gente, olha, a gente não consegue nem ver aonde está o prédio por causa da fumaça ainda, viu, Cátia? Agora, você sabe que hoje cedo a gente vai fazer uma gravação aí próximo mesmo do Brás? E a gente via isso, era mais ou menos umas 9 horas da manhã, uma fumaça ainda muito escura. E fumaça muito escura é sinal que o incêndio ainda está ativo. Então, foi o que você disse. Eles conseguiram conter esse fogo para essa região de dentro do shopping. O medo maior é que esse fogo se espalhasse para outros prédios que estão ao lado do shopping, né, Marcio? Principalmente os prédios residenciais, né? Tem alguns prédios residenciais ao lado do shopping também, mas o capitão do Corpo de Bombeiros, comandante Michael, disse que não houve, assim, a invasão desse fogo nesses prédios residenciais e não há possibilidade do fogo se alastrar mais. Que bom. Agora, Marcio, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, você aí, como está a campanha, que você vai saber muito mais do que eu, é que ontem faltou luz nessa região. Então, por algumas horas, essa região do Brás ficou sem luz. E que talvez, quando essa luz voltou, talvez tenha voltado numa carga muito maior e isso pode ter acarretado um curto circuito, porque com as imagens aéreas que a gente vê algumas fotos, você via pelo menos quatro focos de incêndio bem distantes. Isso é uma verdade ou você acha que não? O porta-voz do Corpo de Bombeiros, ao me responder essa pergunta que eu fiz para ele, ele disse que desconhecia esse fato. Então, assim, por quê? Porque os bombeiros, eles se preparam primeiro para apagar o fogo e a principal missão deles é conter o que está acontecendo, né? E depois vem as investigações para saber o que aconteceu. Esse comentário, Kátia, era o comentário aqui na região de algumas pessoas, de até lojistas, né? Que teria faltado energia, mas não se sabe se essa queda de energia com o retorno da luz tem alguma relação com o que aconteceu, viu? Você sabe outra informação que a gente recebeu? Bom, a gente, porque uma a gente estava, eu digo a gente porque a gente estava bem pertinho e as pessoas ali vinham falar com a gente sobre o assunto, que parece também que o Alvará, ou a, não é Alvará, a liberação dos bombeiros venceu em agosto. É, venceu em agosto, quer dizer, a gente já está em outubro, de lá para cá nada foi feito. Será que isso pode ter também prejudicado muito? Esse alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele é muito importante. É essa pergunta que eu fiz também para o porta-voz que estava aqui com a gente agora há pouco. Por que ele é importante? Porque os bombeiros vão dizer se o prédio está apto ou não para funcionar, se ele tem todas as condições de segurança e até de prevenção, não só de prevenção, mas também de contenção em caso de incêndio. Então, esse alto estava vencido desde agosto. não foi feito, não foi liberado pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não veio porque ele não foi procurado para fazer a vistoria e emitir esse alto. Agora, não cabe ao Corpo de Bombeiros fiscalizar se o alto está vencido ou não. Cabe a fiscalização municipal, cabe a autoridade municipal fiscalizar. Isso acarreta o quê, Kátia? Isso acarreta essa questão de segurança, primeiro, de saber se o prédio tem condição de ter segurança ou não, e acarreta, por exemplo, alguns prejuízos jurídicos. Quais? Por exemplo, se o shopping tivesse ou tem um seguro, por exemplo, talvez o seguro não queira arcar com os prejuízos porque está sem esse documento importante do Corpo de Bombeiros. Então, isso é um problema jurídico, entendeu? E que problema, né? Que a gente fala em mais de 200 lojas que a gente tinha aí no shopping. A gente imagina todo o terror dos lojistas que, pouco tempo, né, gente? Depois da pandemia, dois anos. A ideia dos lojistas era que nesse fim de ano, na época do Natal, eles fossem recuperar um pouco esse prejuízo. Então, o prejuízo, na verdade, mas o campo só aumentou, infelizmente, para todas essas pessoas, né? É, infelizmente. Agora, o que os bombeiros relataram também é que muitas dessas lojas, né, já estavam assim com os seus produtos, com as suas mercadorias prontas para o Natal. E a gente sabe que muitas dessas mercadorias que são decoração, por exemplo, é um material muito inflamável, muito inflamável, que pega fogo com muita facilidade, né? Então, essa é a grande dificuldade. Olha, Marcio, deixa eu agradecer a você. Vou te liberar, porque eu sei que falar e respirar nessa fumaça não é nada fácil. Obrigada por você ter voltado aí para mostrar essas imagens para a gente. Parabéns pelo teu trabalho, somos seus fãs e cada dia mais, viu? Você merece sempre o melhor e o maior e melhor reconhecimento como grande profissional que você é, viu? Obrigado, Cátia. É uma alegria sempre nossa, do Departamento de Jornalismo, estar sempre com você aqui para informar o seu público e eu, individualmente, mais, por estar com você, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, viu? Fica com Deus, beijo. Gente, olha, é triste, né? É assustador, porque tudo que... Ao mesmo tempo, vou te falar, quando a gente fala numa situação como essa, a gente esquece de algo importante. Esse shopping no Brás, ele podia já ser aberto às cinco e pouco da manhã. Poderia. E graças a Deus, hoje... Teve um atraso ali no destino. Ah, então, sabe aquelas coisas que parecem que é Deus mesmo? Agindo, né? Atuando. Com certeza, né? Porque não tinha ninguém dentro do shopping. Normalmente, cinco e pouco, seis horas, aquilo já tá fervilhando. Não, e vamos mandar uma energia positiva pra essa galera, vai dar tudo certo, a gente vai recuperar pro final do ano e que as autoridades se responsabilizem, né? Aqui, gente, é uma parte do shopping, é logo no início do incêndio, e os lojistas correram, correndo lá dentro, tentando recuperar um pouco. E suspeitam até, Cátia, é claro que o Márcio já confirmou que as autoridades ainda não definiram, mas que talvez um box mais cedinho já teria com fumaça. A gente tem até a imagem, foi até uma confusão ali. Ah, essa loja aqui, né? Vai fumaça escura saindo. É, então, mas foi o que eu te disse na imagem aérea, a gente via quatro focos. Pelo menos, né? Só que, gente, esse shopping é gigante, é quase um quarteirão. Não, é movimentar gente do Brasil inteiro que compra, comercializa, revende. E vou falar uma coisa pra você, gente, quando você vê um incêndio desse, sei que eu vou falar, pode parecer cruel, mas não tenta recuperar um pouco, diminuir esse prejuízo, porque muita gente, ao inalar a fumaça, e a fumaça é quente, queima os pulmões também, pode virar óbito, sem você ter queimadura na pele. Só pelo ar. Então, a gente não pode brincar com isso. Mas a gente fica aqui na torcida pra que eles consigam aí, se tiver seguro, né? Seu seguro pago pra eles. Deus é grande.